Vem cá, o caso da Daniela Pérez voltou a ser repercutido agora falando e choca ainda, da choca, né? Por conta da série. Como que foi participar? Olha, pra mim foi uma honra, assim. No meu livro Mentes Perigosas, eu detalho vários casos da Eloá, do vovô Joinha. Da Eloá é o de 17 anos, não era? Isso, isso, que foi morta. E foi uma coincidência, né? Porque o livro foi lançado numa quarta, eu tava sendo entrevistada pela Folha de São Paulo, pela Marta, uma jornalista muito bacana, e ela me perguntou no final, eu tava falando sobre outra coisa. Aí ela falou assim, você tá sabendo o sequestro da Eloá? Eu falei, tô. Ela falou, o que você acha? Eu falei, ele vai matar ela. Porque assim, estão tratando ele como se fosse um menino romântico, um Romeu, que tá em busca da sua Julieta. Eu falei, ele é perverso. Ele tá dando na cara da menina, na frente das telas. Ele tá gozando do sofrimento dela. E o governador de São Paulo resolveu tratar ele como se ele fosse um pobre menino apaixonado. Ele vai matar ela. Isso foi na quarta, na sexta-feira. Ele matou ela. Aí ela me ligou, eu posso publicar aquilo que a gente gravou em off? Eu falei, bom, tava em off. Eu achei que não tava gravando. Eu falei, pode. Mas pode acontecer o governador, na época, acho que era o Serra, me processar. Ah, mas eu não falei nada que não aconteceu. Eu falei a verdade, meu amorzinho. Você tava fazendo mesmo. Exatamente. Então, assim, foi nessa época que eu lancei. E nesses casos, eu separei o caso da Dani, da Daniela, porque eu tive o privilégio da Glória me dar o processo. Os autos do processo. E quando eu fui ver, porque eu me lembro de todos os detalhes. Eu sei onde eu estava quando eu soube que a Daniela Pérez tinha morrido. Estava na praia, em Ipanema. Dia 28 de dezembro. A gente já tá ali. Eu me lembro ao ano meio. 1992, tá fazendo 20 anos. Ela tinha 22 anos, ela faria 40 anos. Eu era pra adolescente. Mas eu lembro. A gente tem uma... Eu me lembro muito bem. E aí eu me lembro que eu sempre fiquei... Eu não tinha noção. 20 não, Ana. 30? Tem 30 anos. Exatamente. Exatamente. Tem 30 anos. 1992. Isso mesmo. 30 anos. Eu sempre tive aquela sensação das matérias de jornal. Ficava assim. Mas ela tinha caso com ele? Não tinha caso com ele? Ficou uma coisa. E quando a Glória chegou, você vai descrever Mentes Perigosos? Você vai citar casos? Eu falei, vou. Você quer os autos do processo da Dani? Eu falei, você me daria? Eu falei, dou. Cara, eu mergulhei naquilo. Tanto que eu boto lá um caso mais detalhado. Porque aí eu tive acesso ao processo. Os outros, não. E aí eu fui vendo, cara, todas aquelas narrativas que a gente achava que sabia o que tinha acontecido. Era tudo mentira. Era tudo a invenção de dois psicopatas que contavam mentirinhas. Porque, olha só. O tempo todo. Porque na nossa Constituição, Evelyn, você tem direito de mentir. Você não é obrigada a produzir provas contra você. Então, o que um caso que vai para o júri, o que você tem direito de fazer? Ah, deixa eu me reunir aqui com os meus advogados. Vamos contar uma historinha? E vamos ver qual que pega melhor com o público. Vamos testar isso aqui. Vamos testar isso aqui. E testar melhor. Você tem esse direito. Nos Estados Unidos, se você mente, agrava a sua pena. Se você vai lá, conta uma historinha. Ah, bonitinho. O público gostou. Tá bom, mas se provar que não foi aquilo, querido. Agrava a sua pena. Agrava a sua pena. No Brasil, não. Então, no Brasil, quando tem um crime, as pessoas contam barbaridades. Vamos falar do vereador. Eu chamo do Inho. Não me dirijo nem o nome. Eu não dou ibope para psicopata. E me deu crise de ansiedade, você causa isso, sabia? Não, com todo mundo. Ah, não, porque foi, porque eu botei no colo, porque eu tentei. Como é que o médico não sabe que uma pessoa morreu? Sabe? O que é isso? Não tem, é justificar o injustificável. E quando eu tomei, fui lendo o processo, cara, estavam ali todas as provas. A Daniela nunca entrou naquele carro. Ela simplesmente tomou um soco, desmaiou e foi posta naquele carro. E eu me lembro que as matérias falavam assim, eles se encontraram no Lugar Ermo. Onde já se viu, Daniela, ia parar no Lugar Ermo. Ela tinha um ensaio de teatro. Lá não faltaria um ensaio. Nunca. Para ir lá para o Lugar Ermo. Para o Lugar Ermo. Tem um encontro com ele escondido. Que hoje em dia ainda é meio deserto. Mas naquela época, querida, ali só tinha o Casa Shopping e aquele Hortifruti ali do outro lado. Ali na Ayrton Senna. Só existia aquilo, mais nada. E a Taicon. Os estúdios ali. Então, aí eu fui vendo, tinha testemunha do frentista que viu ela receber e desmaiar. Tanto que ela se urinou. Olha, olha a questão. Foi um golpe tão forte dado por alguém que entende muito, que ela urinou. Eu ainda hoje falo assim, cara, que bom que ela pagou. Porque ninguém merece. E aquilo foi feito, por isso que o nome foi Pacto. Aquilo foi feito um pacto entre os dois. Aquilo é ritualizado. Tinha que ser num lugar perto de uma árvore. O coração tinha que ser tirado. Tanto que a tocada era para arrancar. O coração estava exposto. Então, aquilo é um ritual de alguém que, além disso tudo, aquilo tinha um simbolismo. E eles passaram, antes de ir para o Lugar Ermo, porque ele pegou, deu soco, entrou no carro. E ele assumiu o outro carro. A assassina também, né? Porque eu não falo o nome também. Então, é o assassino e a assassina. Porque isso aí ninguém pode tirar. Eles são assassinos. Eles são, né? Não tem ex-assassino. Você não deixa de ser assassino. Então, eles foram naquele hortifruti, que tem ali do lado oposto do Casa Shopping, aqui na Barra. E pegaram sacos. Sabe aqueles sacos de botar laranja? Porque eles iam esquartejar tudo para distribuir o corpo pelo rio para nunca ser achado. E ficaria como um fã louco que tinha feito aquilo. Eu não vi a série. Veja. Teve um porquê. Não, vou assistir. É que eu tenho uma resistência. Mas é resgatar a verdade de fatos e resgatar a imagem de uma menina muito bacana. Porque foi falado muita coisa, né? Foi falado muita bobagem. E por quê? Porque ali tinha um psicopata falante, né? Que sempre ficou o tempo todo. Ah, eu vou contar a real história. Toda vez ele tem para contar a real história, né? É uma coisa impressionante. Até hoje. Trinta anos, ele está aí. Trinta anos. É para ser oito, viu? Sim, porque novamente o que ele ia fazer? Eu tenho coisas muito sérias que eu vou falar. E tá, tá, tá. Sabe a coisa do mágico? Sabe? É ridículo. Vou atirar o outro. Vou atirar. Não, ele... O primeiro vídeo que ele fez depois disso foi assim. Não, porque... Não entendi porque não me chamaram. O documentário... Gente, o documentário é para esclarecer. É feito em cima dos fatos do processo. Como chamar? Na versão... Além de tudo que é holofote. Que é glamour, ele. Amor, versão você tem antes do julgamento. Ele foi julgado, foi condenado com provas. Com excesso de provas. Excesso. Uma pessoa muda a placa do carro para sair de casa? Nunca. Era L. Ele pegou a fita isolante preta e botou um O. Eu resolvi vir aqui hoje. Hoje eu mudei a placa do meu carro. Bom, estou afim de matar alguém aqui. Sabe? É uma avalanche de provas. E na época, o carro tinha sangue. Então, é uma coisa tão dantesca. E de alguma maneira, aquilo... Hoje, por isso que é uma coisa ritualizada, aquilo era um combinado entre os dois. Aquilo tinha um simbolismo de ser oferecido àquela vida para se ter poder. Porque tem gente que acredita nessas coisas. Mas, assim, a minha ignorância... Simples. Porque tinha uma novela de absoluto sucesso. E, no início da novela, Dani fazia par romântico assassino. Só que tem que o par romântico programado desde o início era com o Fábio Assunção. E chega no capítulo tal, que ia fazer a virada, ele não queria aceitar. Então, ele começou a tormentar a Dani para a Dani pedir a mãe para mudar. E ela sempre falou, eu não interfiro no trabalho da minha mãe. E não interferia mesmo. E até porque não é interferível. A Glória é uma pessoa que ela sabe o que faz. E o que aconteceu? E a Dani não falava nada para a mãe com medo de prejudicar. Tipo assim, não, não vou ser infantil. E a assassina é uma pessoa que você vai ver o histórico dela. É um histórico complicadíssimo. Complicadíssimo. De violência. De coisas muito pesadas. É isso que eu estou falando na série. Você vai ver. Então, ali existia toda uma questão, uma coisa meio ligada a entidades, a meio magia. Uma coisa muito esquisita. E vou te dizer, se o Hugo Silveira, que foi o advogado que estava passando, e viu aquilo estranho. Dois carros parados. Num lugar ermo. Porque a filha dele morava num dos poucos condomínios ali. Não tivesse visto e não tivesse anotado as placas. Porque ele anotou. Foi quando o policial falou, isso aqui está adulterado. Tem L, não tem O. Adulteraram a placa. Foi de cara a polícia. Ele, no velório, consolando o marido. O Raul Gasola. Como se fosse um amiguinho. ele achou que não ia ser descoberto. Então, assim, é de uma crueldade. Tamanha. Aquilo arquitetado. Com certeza, ali havia um pacto entre duas pessoas totalmente seduzidas por poder, por estrelato, que não se conformavam. Porque as coisas iam tomar o rumo que tinha. A inveja aí. Você vê que tem uma história do assassino que antes trabalhou com o Fábio Assumpção numa peça e ele tinha que dar um soco e ele deu um soco de verdade. Deslocou o troço do Fábio Assumpção. Já tinha raiva ali. Total. Aí, quando ele vai fazer? Quando ele perde? Não é que perde. Ele não perdeu nada. A sinopse estava lá desde o início. O par romântico. Ele só não aceitava. Não. Ele tinha uns delírios de querer ser ele, a Dani, o novo, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes da televisão. Uma coisa louca. Viajou, viajou. E o pior que ele vem até hoje ele se tornou diretor de marketing de uma igreja evangélica em Minas Gerais. Uma igreja grande chamada Lagoinha. O quê? Lagoinha. Que abriu uma aqui. É sério isso? É sério. Pode verificar. E isso já foi um tempão. Aí, o que aconteceu? Como estava pegando mal abriram uma filial da Lagoinha que tem um outro nome e deram para ele. Ai, gente. Eu prefiro nem comentar. É porque, assim, não estou nem falando. Eu tenho muitos amigos evangélicos. Acho, nossa, que tem coisas seríssimas. No fundo, no fundo, são cristãos. O que são cristãos? Acreditamos em Jesus Cristo. Somos parceiros. Agora, não dá para acreditar. Porque a arrogância... Esse cara nunca pediu desculpa. Ele foi fazer um vídeo agora de desculpa porque as pessoas estavam maltratando ele na rua. Estão revoltadas porque agora estão sabendo a verdade. Ele passou a vida inteira. Vou contar a verdade. Teve uma vez que o Ratinho chamou ele porque caiu nessa coisa. Vou contar a verdade. Ele passou uma hora e meia no programa do Ratinho. O Ratinho... Mas, vem cá. O que você ia dizer? Não, porque... O Ratinho se retirou. Foi bom. Ana, eu me lembro bem dessa entrevista dele para o Ratinho e ele enrolou o Ratinho uma hora e meia. Mas ele faz isso com todo mundo. O Ratinho no final está revoltado. Chagou e falou assim, a Glória tem mais é que odiar você e levantou. Ficou revoltado porque ele não falava nada. Mas ele sempre fez isso. Ele ficava fazendo isso. Ele ficava assim, eu vou revelar... Ele cumpriu a pena, né? Cumpriu. Mas olha só... Cumpriu o que a pena, o que a legislação no Brasil manda cumprir. Não, mas olha só. É mais grave. Antes... Olha que loucura, porque no meio desse caos a Glória Pérez fez uma coisa inacreditável. Porque ela descobriu que o homicídio de pessoas não era crime hediondo. Você matar uma arara azul... Eu adoro arara azul, tá? Você era condenado na hora. Você matar uma pessoa, não. Quando ela descobriu isso, ela sabia que a lei não retrocede. Mas ela falou, vou criar uma lei para que outra mãe não sofra o que eu sofri. Você, se um dia estivesse na Amazônia e resolveu pegar um passarinho e aí o guarda civil chegou para você, não pode passarinho. Você mata o guarda. Porque se não tiver testemunha, você não é crime. Mas matar uma pessoa, você podia. Você podia matar uma pessoa. A vida humana valia menos que a vida do animal. Acho que tem que ser igual. Aí o que ela fez? Ela fez a primeira lei de iniciativa popular. O que é lei de iniciativa popular? Você precisa, na época, uma proporção, uma população. Na época, precisava de 1 milhão e 200 assinaturas em cinco estados diferentes do país. Imagina isso quando não tinha internet. As assinaturas eram colhidas em show do pessoal de MPB. Show de Roberto Carlos, Maria Bethânia, Paralamas de Sucesso, as pessoas iam para o show e... Ela levou. O Congresso teve que votar. Porque ninguém... Eles não esperavam que alguém ia ler a Constituição para saber que aquilo podia. Tanto que a lei da ficha limpa é a segunda lei de iniciativa popular. Não foi a primeira. A partir dali, aí sim, mataram uma pessoa e passou a ser crime de onda. E que agrava a pena. Então ele pegou antes disso, que a lei não retrocede. Olha, que bom para ele, né? Parabéns. Que bosta. Parabéns. Bia, eu assisti o documentário, né? Eu me lembro... Eu sou contemporâneo dessa época, me lembro bem do caso. E... E... Vou falar. A Glória Pérez, como autor, eu sempre admirei muito. Ela tem um trabalho incrível. Cadê você? Agora, depois que eu assisti ao documentário, o que eu recomendo muito que as pessoas assistam... É uma mãe... Ela é uma mulher incrível. Incansável. Olha, me dá vontade de chorar. Só de estar falando aqui do que essa mulher fez. Do que... Tipo... Tem que ver. É incrível. É impressionante o que ela fez. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Além desse circo todo, tipo... A gente não pode tirar, Ana, a culpa da imprensa da época. Com certeza. A imprensa vendeu, fez a história de uma maneira, colocou a história de uma maneira como se os dois... Tipo, você entendia que os dois tinham caso. Exatamente. Eles não colocavam. Bira... Eles botavam Bira matou o Yasmin. Tipo... Tinham várias... revistas. Na época, revistas tinham... Com eles se beijando na capa. Com eles na capa. Se beijando. Bira mata Yasmin. Eu não sei o que. Tipo... Exatamente. E quando ela diz... Tipo... Me doeu muito quando ela diz... Tipo... Cada vez que eu vi uma matéria dessa... Mata minha filha mais uma vez. Mais uma vez. Evelyn, é de cortar o coração. Não, e tem uma coisa assim. Eu falo pra todo mundo. Eu tenho privilégio de ser amiga de Glória Pérez. Porque é um privilégio. É a pessoa mais sensível que existe e a pessoa mais forte que existe. A Glória é uma orquídea com coração de leoa. Cara, o que ela fez? Ela foi procurar as testemunhas em Parada de Lucas na favela. E ela entrava lá enquanto a pessoa... Ela tomava chuva sentada sozinha. Mas foi até o fim. Até o fim. Até aprovar a lei. Até o julgamento. E é tão surreal que o assassino depois se separou, né? Da assassina. E se casou de novo em Belo Horizonte. Quando ele entrou pra igreja. Ele se casou com uma mulher que tinha o mesmo nome da ex e o sobrenome que era dele. Então tinha o mesmo nome da assassina. E o que aconteceu? Mandou um convite pra Glória. Nossa. Ele é ousado, né? Ousado não. Perverso. Ousado sou eu. Não, ele é... Os dois são psicopatas, né? Não tenho dúvida. Agora, olha que coisa interessante. Ele é a coisa mais narcisista que tem que aparecer. No julgamento, ele simplesmente reproduzia as cenas fazendo a voz de uma, a voz de outra. Não, surreal. Uma coisa surreal. A vaidade, o narcisismo. A à toa. Ela, quando viu que ele ia tentar jogar a coisa pro lado dela, ela simplesmente falou nunca estive lá. Nunca estive lá. Ela foi o processo inteiro sem admitir que estava lá. e ela foi vista pelo Hugo. Ela foi vista, literalmente. Ela nega até o Hugo. Ela nunca esteve lá. E olha a questão. Um dos promotores, o Pinheiro, não sei se você lembra, Renato, o Pinheiro é um que fala, é uma coisa ritualizada, falando do processo, o Pinheiro. O Pinheiro foi um dos participantes desse processo, ele falando da coisa ritual. E o Pinheiro é professor de direito numa faculdade. Nossa! Ela, ela assassina, ela simplesmente, depois que teve a liberdade, ela fez vestibular, passou e foi pra turma onde o Pinheiro dava aula. E ficava o tempo todo olhando. Gente, os dois são doentes, eu acho. Não, vamos ter respeito aos doentes. São perversos. A doente ruim, tu quer dizer. Mas o que você está falando é perversidade. Doença a gente trata. Doença a gente trata. Perversidade vem da alma.